Aô, paixão bandida! É Fernando Fidelis, viu? Com um novo romantismo Que eu não posso ter Eu fico imaginando Se me faltar coragem Fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada E nem ficar sentado Esperando você voltar Ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria O meu sorriso na tua mala Ouvi falar Que vai se mudar Daqui Eu não tô bem Será que não cabia Nessa mala? Aí também É pra quem tá sofrendo É pra quem tá amando Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada E nem ficar sentado Esperando você voltar Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala Ouvir falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala Ouvir falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também É um novo romantismo do Brasil que tá chegando pra maltratar quem tá amando Quem tá sofrendo demais Será que não cabe eu nessa mala aí também Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também Eu não tô bem, será que não cabe eu nessa mala aí também